Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje temos o resumo de janeiro com o jornal de notícias de bizarro do mês, com o direito a presidente que não sabe comer farofa e que anda fugindo da justiça, candidato a presidente que não quer participar de debate e tenista que não pode jogar porque não tomou a vacina. Isso e mais algumas coisas no nosso resumo do mês. Fala, gente, vindo do meu coração aí, já se inscreveu no nosso canal? Aperta aqui, inscreva-se, verifica se o sininho tá tudo pintadinho porque ele vai avisar você de cada novo vídeo que nós tivermos postado aqui no nosso canal. Afinal, a gente tem sempre o sábado às 18 horas como o dia marcado, sagrado para vídeos. Mas é possível que a gente tenha um tempinho a mais e consiga fazer algum vídeo novo. Como esse, né? Exatamente, como esse. Além disso, além dos vídeos desses, nós também temos as nossas lives... Nossas lives... E nós temos... Três pratos de tênis. As nossas lives que nem sempre você pode estar sabendo o que tá acontecendo, não receber informação, mas você estando aqui notificado com o sininho pintadinho, eles sempre vão te avisar do que está acontecendo aqui no nosso canal. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no Twitter, porque a gente sempre tá avisando lá o que vai acontecer no canal. No TikTok, no Spotify... Ah, mas o TikTok também, tadinho. Segue lá só pra fazer número, porque não sai nada lá, tá, gente? A gente também tá lá. E no Spotify a gente tem os áudios dos Falando Nisso, inclusive no final do vídeo, não deixa eu esquecer que temos novidade sobre o Falando Nisso de fevereiro, hein? Quer começar por qual notícia? Ah, a gente pode seguir a ordem do que tá aqui, né? Porque, inclusive, assim, eu tava pensando, né, que parece que as notícias mensais, embora a gente não organize nada disso, porque a gente não tem essa organização... A gente não tem o poder de ser Deus. É, não, também não temos essa organização também. Elas são sempre temáticas e parece um tema comum. A primeira notícia que nós temos aqui, de notícia bizarra, que é a coordenadora... Saiu no G1, né? Saiu no G1 do dia 28 de janeiro. Se você quiser depois conferir, você verifica lá. A coordenadora da Faculdade de Medicina da UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, deixa a cargo após exigência de passaporte de vacina contra a Covid-19. E aí você pode pensar, pô, Luiz Otávio, ela é contra porque ela acha complicado você exigir o passaporte, porque como que você vai evitar o aluno de ter aula... Eu entendo quem queira levar esse debate pra algo mais do livre andar, apesar da gente saber que tem que tomar vacina. Isso de liberdade tem limite. Isso de liberdade tem limite. Mas o mais absurdo é que ela é contra o passaporte porque ela é contra a vacina. Porque ela não se vacinou. Ela tem contra... Ela tem... Na verdade eu não posso dizer que ela é contra a vacina. Ela tem receios. E aí o mais interessante é que eu pensei assim, Luiz Otávio, qual será a formação... Porque essa pessoa é a coordenadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, deve ter um bom látis, deve ter uma boa formação, né? E pensei, qual será a formação desta mulher? Ela é formada em Medicina e as especialidades... Ela fez faculdade de Biologia antes de fazer Medicina, se não me engano. Tu vê que é sólida a formação da mulher, né? E se eu não estiver errado agora, desculpa... Morfologia. Ela fez uma pós em Morfologia e Imunologia. Aí nesse... Vou repetir. Morfologia e Imunologia. Nesse momento eu ia pedir um minuto de silêncio pela nossa ciência. Deixa eu repetir mais um pouquinho. Morfologia e Imunologia. Eu gostaria de frisar bem a parte da Imunologia. Imunologia. Por isso eu queria pedir um minuto de silêncio para a nossa Universidade de Brasília e para a Ciência Brasileira. Tá bom. Na verdade, assim... Não quero pedir um minuto de silêncio pela UNB, não. Não, a UNB... Ela agiu corretamente e afastou a bonita. O mais bizarro é a questão ética que essa profissional levanta, porque a UNB é uma das faculdades que tem grupos que trabalharam no desenvolvimento e elaboração da vacina. Porque é importante falar que, assim, as vacinas... A gente falou sobre isso, inclusive a gente tem falado nisso muito legal. Para a Isabela. Primeiro falando nisso nosso... Qual é o título? Você lembra? Ciência, Vacina e Canadá? Vacina, Ciência e Canadá. Assistam lá que é bem legal. E uma das coisas mais importantes é que ninguém faz ciência sozinho. Então, você vai ter uma série de pessoas participando e não necessariamente vai estar no mesmo lugar, no mesmo instituto. Então, você tinha aqui a Fiocruz, o Oxford, Butantan e você tinha vários outros pesquisadores em diferentes universidades brasileiras e fora do Brasil participando e cooperando para chegar a esse resultado. Por isso, inclusive, que a gente consegue verificar que o resultado foi rápido. Realmente. Se você comparar com outras doenças que até hoje não tem cura, não tem uma vacina, ela foi razoavelmente rápida. Por quê? Pela catástrofe mundial que se abateu, pelo número de infectados, pela paralisação do planeta. Questão econômica. É dinheiro. Ah, por que tal doença não tem vacina e a Covid tem? Porque a Covid paralisou a economia do mundo todo. Enquanto outras doenças, que às vezes são muito mais concentradas em países pobres, acabam não recebendo... Ou em pequenas, tipo, doenças raras. Doenças raras, quando você fala assim, apenas um milhão de pessoas... Mas doença rara, como dá em rico, eles também acham rapidinho. O problema é quando dá em pobre. Assim, doença de país emergente. Você pega ali, ó, linha do Equador entre os trópicos. Aquela doença que pega ali, parte da África. Ah, chagas. Essas parasitoses, todas as chagas, a chagas está até mais controlada, mas enfim. Essas parasitoses todas que estão assim, entre os trópicos... Mas o que eu acho interessante é assim... Não tem remédio para chagas, sim. O que eu acho mais interessante é você ver o seguinte, é que houve uma cooperação entre os diferentes institutos e as diferentes universidades, o que não é muito comum na ciência. Porque normalmente os grupos estão ligados a institutos, a grupos, e que pesquisam em conjunto. E aí depois publicam seus artigos. Isso é importante para o pesquisador, para a própria instituição. E não é comum você fazer, a não ser que já haja um convênio prévio para fazer essa cooperação, você ter uma cooperação em tão larga escala como ocorreu durante o Covid. E aí por isso que aconteceu. Mas a nossa amiga, ela está receosa. Em relação a chagas, se não me falhar a memória, eles estavam desenvolvendo vacina, mas ainda estava em fase de teste. E aí ela foi afastada da... Ela pediu, né, para se afastar. O NB. Ela pediu para se afastar. Nesse caso, o bom senso imperou. E... O que você está me dando? Você lê a próxima notícia. A próxima notícia é o nosso amigo Joe... Tinha um apelido que eles estavam usando. Joe Joe? Não, era... Novaks Djokovic... Novaks Djokovic, que na verdade é o Novak Djokovic. Que acabou tentando dar uma de esperto, né? E tentou participar do Australia Open, um torneio que abre os grandes islãs do ano no tênis. Só que ele não tinha tomado a segunda dose, né? O problema das pessoas que são antivacina, elas não conseguem às vezes perceber que elas estão se colocando em uma posição à margem da sociedade. E aí quando toda a sociedade, todo o planeta, todos os países estão exigindo passaportes de vacinação, carteiras de vacinação, pré-entradas em países, em locais, essas pessoas acabam se afastando e são decisões que elas também devem pesar sobre isso. Inclusive assisti um vídeo muito bonito, muito emocionante, de uma senhora tomando vacina, chorando, com raiva de estar tomando, sentindo obrigada a tomar, porque ela queria fazer uma viagem. E aí, ela chorando, vocês viram? Abraçada com a bandeira do Brasil. Não! E ela chorando assim, mas tomou a vacina porque ela queria viajar. Como também nós já tivemos um vereador também, antivacina, que tomou a vacina para poder ir para Londres, numa grande passeata contra vacina. Nós também temos outro... Que foi o mesmo que ficou famoso aqui no Rio, porque ele quis andar no Cristo Redentor. Sem vacina. Andando no bondinho sem vacina. Agora ele já pode vir. Agora ele já pode vir. Avis a lá. Bondinho, Cristo Redentor, pão de açúcar. Avis a lá que ele já pode. E também nós temos, inclusive, um outro político, que foi interessante também, que ele também se vacinou para poder ir para um hotel, que ele já tinha reservado há muito tempo, o hotel só aceitava pessoas vacinadas, e aí muito a contragosto, ele acabou se vacinando para poder entrar no hotel. A situação do Novak Djokovic, a gente não pode afirmar, mas a impressão que dá é que ele pensou o seguinte, pô, eu sou o Novak Djokovic, top 5 do mundo, se não for o segundo do mundo, não vão me deixar de fora do primeiro torneio. E deixaram. E a situação do Novak Djokovic se complica porque quando foram começar a ver mais a fundo, só semana passada, se não me engano, parece que a documentação da primeira vacinação dele está apresentando irregularidades também. O que vale sentido para mim, já que eu não sou uma seguradora, não vou ter tomado o primeiro. Agora, outra coisa mais complicada é que já começaram a dizer que ele teria ações numa empresa que está tentando desenvolver remédios para a Covid. Além de ter físico de atleta. É, mas o físico de atleta sempre é um componente importante nessa brincadeira, mas a gente já vai falar desse rapaz aí. É, e aí, aproveitando inclusive, a gente até antecipou a nossa notícia, a próxima notícia, que era exatamente o vereador bolsonarista saiu no dia 25 de janeiro, posso falar no meio? Ah, não precisa não, não vou mudar a hipótese. É, e aí esse vereador maravilhoso, ele foi a essa grande passeata em Londres contra a vacina, né? Mas vacinado. E que o mais interessante que eu acho que os nossos, aqui os nossos antivacina brasileiros, eles são muito piniquem mesmo. Por quê? A gente costuma brincar com essa coisa de ser brasileiro, isso é diferente. Por quê? Porque lá fora o cara morre sem tomar vacina. Aqui, ele toma a vacina. Na primeira adversidade. Protestando. E para protestar. Isso é brilhante, isso é sensacional. É usar o sistema contra o sistema. O mais incrível, né? Isso tá num nível de revolta, de evolução. É que depois, quando acontecer o pior, que com certeza vai acontecer, eles poderão ser provas vivas. Isso é você usar a matriz contra a matriz. É uma arte disso tudo, né? Eu tenho certeza que nessa hora ele jogou para Deus, para o universo, o Deus que ele seguisse e pediu essa proteção, esse amparo, porque ele devia estar apavorado. Mas é um rapaz muito jovem, ele poderá aprender muito com a vida e quem sabe, né? Mudar de ideia. Bom, além disso, nós temos também aqui como notícia maravilhosa... Eu não dei os links, porque isso a gente já sabia de cabeça. Mas a próxima notícia é que o presidenciável Moro, né? Ele tá fugindo do debate, né? Com qualquer candidato, na verdade, ele disse no... Que debate com qualquer pessoa. É, primeiro ele começou dizendo que debate com qualquer pessoa. Aí o Ciro Gomes já se assaiou, né? Aí o Ciro Gomes já falou, se você debate com qualquer pessoa, vamos debater aqui comigo. Só que aí o Moro falou que com o Ciro Gomes é complicado, porque o Ciro Gomes não tem verniz, o Ciro Gomes não sabe... Ele falou que se o Ciro Gomes passar um mês sem ofender alguém, ele começa a... Mas ele tinha falado que ele debateria com o Lula e o Bolsonaro, que são pessoas a quem ele deve bater, né? A vencer. Mas eu tenho certas dúvidas, porque já que ele não faria um debate com o Ciro, porque é um desqualificado, grosseiro e arrogante. Você imagina com o que ele pensa sobre o Bolsonaro e sobre o Lula, se ele estaria no mesmo lugar que a... Mas antes dele saber de tudo que ele sabe, e agora conhecer a verdadeira face... Gente, o Lula não era nem candidato, o Lula era réu, o Moro era juiz, e o Moro virou motivo de piada por causa das invertidas que o Lula deu nele. Aí ele realmente acha que num debate, ele vai ter condição de conseguir debater com alguém. É... Enfim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Até pra... Que a gente pode ter alguém que tá assistindo aqui o vídeo e tá até pensando em votar nele. Ainda dá tempo de rever esse pensamento aí, né, meu querido? Assista o react do Ciro. É... Eu acho que não vai ter só dele, não. Não, o Ciro já falou no... Não só o Ciro, mas eu acho que outros candidatos também já começam a rebater o Moro. Já que ele, através, principalmente da live do Flow, porque uma coisa que eu tava assistindo o pessoal do Flow falar, e que é verdade, a live, e ela sendo tão longa e tão extensa, é difícil... É difícil você ter um roteiro, é difícil você ter as respostas prontas pra tudo, é difícil se manter num personagem. Então, dentro daquilo ali, é possível que exista muita coisa ensaiada, preparada, organizada, claro, mas também é possível você ver algumas questões que são verdades, né, e não tão mais... já estão na esfera do indivíduo quanto real. E isso é, realmente, porque a gente percebe, por exemplo, a gente, às vezes, faz lives de duas horas, duas horas e pouca direitação. É cansativo, realmente, você tá no mesmo assunto. Imagina lá o que você tem... Aqui a gente tá distraído, batendo papo sobre um assunto que nos interessa. Você imagina você estar, de alguma forma, sendo quase... E com pessoas que temos afinidade, né? Não são pessoas que estão tentando pegar uma casca de banana. E por mais que você vá num Flow, que você chegue... Ah, é um território que é neutro, um território até quase amigo. Mas você tá sendo perguntado, você tá sendo escrutinhado. Olha que palavra bonita, né? E aí, isso causa tensão a qualquer um, né? Parece estar numa prova oral. E isso realmente acontece. E aí, claro, que vai haver algum escorregão. E a demonstração da falta de preparo, da falta de estudo, sobre um assunto específico, sobre uma coisa ou sobre outra. Que é o que muitas pessoas estão apontando sobre, principalmente, essa live do Moro no Flow. E aí, eu peguei também, no dia 22 de janeiro, né? Eu não sei se ele deletou ou não. Mas no dia 22 de janeiro, o Moro postou uma foto no Instagram dele, jogando videogame. E aí, eu mandei pra Ana, porque eu achava que a gente deveria também trazer isso pra pauta, né? Prezados. Porque ele gosta muito de usar o termo prezado, apesar de achar que todo mundo é idiota. Porque ele é muito formal e polido. É, muito... Ele tem toda uma educação. Formal e polido. Ele tem todo um verniz. Não. É um ex-juiz, né? Os senhores estão presenciando um momento nostálgico. Que é ele jogando um fliperama aqui do Street Fighter 2. Ser brasileiro... Vintage. É um arcade vintage. Ser brasileiro é viver no modo hard. Sem dúvida. Depois dele, então. Outro dia, relembrei dos meus tempos de universidade, nos anos 90, jogando num fliperama de rodoviária. Nunca joguei fliperama na minha faculdade. Eu já joguei. Na faculdade, não. Na faculdade, não. Nunca joguei fliperama na minha faculdade. O jogo, Street Fighter 2. Eu escolhi o Blanca. Ninguém escolhe o Blanca. Ninguém escolhe o Blanca. Só quando tá muito afim de zoar. Ninguém escolhe o Blanca. Ele escolheu. Porque aí você fica só dando um choquezinho lá. Ou ainda fica... Mas, enfim. Escreve aqui nos comentários se você escolheu o Blanca. Eu escolhi o Blanca pra me acostumar com o peso de representar o Brasil. Então, aqui, gente... Isso tem a ver com o Brasil, Blanca? Porque o Blanca é o... É brasileiro? É o lutador do Brasil. Só que o Blanca é um monstro no jogo. É o único monstro do jogo é o Blanca. Que ele passou por experimentos... Depois eles deram uma explicação de que ele passou por experimentos. É um monstro da Amazônia. O Blanca. E aí ele está comparando... Não não brava desse aí, não. Ele está comparando ser presidente com jogar com Blanca no... E jogar... E ser presidente é jogar Street Fighter. É. Tem gente que jura que o Zangief... É ilibado. Aí ele está fazendo uma referência comparando o Zangief, que é o lutador que representava a União Soviética. Como você sabe que é, né? Que companheiro... Mas em 2022 ele vai tomar K.O. Só faltou ele botar um Perfect aqui, né? E sem chance de pedir pra começar de novo como gosta de fazer. Enfim, gente. Esse é o perfil do cara que está se candidatando a ser presidente do Brasil. Mas não é só ele que tem que fugir. Nós deixamos claro que esse aqui é um canal anti-Moro. É um canal próprio. Podia ter em vez daquele fulcro negocinho ali, tinha a cara do Moro, um troço assim, assim, em cima. Agora, não é só ele que anda fugindo, não. Porque no ano passado, expirou o prazo que o ministro Xandão... Deu pro presidente da República. Tá dodói ele, tá caramba. Xandão, tá dodói? Deu pro presidente, Dirceu. Conheço, Dirceu. Sei muito sobre você, Dirceu lá olhando pra cá. Ah, não tinha internet lá pra fazer mesmo isso, né? Mas expirou o prazo, né, do Bolsonaro pra ele ir prestar depoimento na... Polícia Federal. A Polícia Federal, de como que ele estava tendo informações, acesso a informações sigilosas sobre a Covid, se não me falha a memória, nos dados sobre a Covid. Acho que é sobre um inquérito que a Polícia Federal, o Ministério Público, desculpe, estava apurando sobre algumas questões da Covid. E da eleição. A ideia é sobre a questão da eleição, daquela live que ele fez da eleição. Nesse não era só sobre a Covid, não era da eleição também? Da eleição. Enfim, e aí o Bolsonaro não apareceu. Porque ele, durante a live, ele argumenta, né, e fala assim, olha, a gente está vendo esses dados aqui, pra vocês verem como a eleição é fraudada. A minha cabeça tinha sido só por causa da Covid. Não, e aí ele foi chamado exatamente pra poder explicar da onde que vieram os dados sigilosos, porque, na verdade, o presente, ele tem todo acesso a dados sigilosos do Covid. Não existe nada sigiloso pro presente sobre o Covid. Mas é claro que um inquérito investigando uma pessoa que teria, de alguma forma, invadido o sistema eleitoral, que tinha atacado, que fosse um hacker, isso é um inquérito sigiloso. E esse sigilo é pra todo mundo. Esse sigilo só não existe pro próprio investigado, que tem direito de saber, minimamente, a acusação sobre o que ele está sendo acusado, sobre o que ele está sendo investigado. E o investigador. Agora, todo corpo que participa da investigação. E que ele tem que respeitar esse sigilo. Ele não pode passar essas informações pra ninguém, porque isso pode comprometer a investigação e mais tarde, inclusive, a própria investigação ser completamente invalidada. Por quê? Porque os dados foram colocados, até porque depois a pessoa pode ser inocente. Porque se você não segue os trâmites legais de um processo, você acaba fazendo com que a pessoa, mesmo que esteja errada, fique livre, porque o processo não foi feito corretamente. Porque ele atende... Né, seu Moro? É, exatamente. E ele atende também o princípio da inocência. A nossa Constituição diz que você é inocente até que se prove o contrário. É papel do Estado provar esse contrário de que você é um criminoso. Embora você seja, mas se não se provar, você não é. Porque a justiça vai trabalhar em cima desses princípios. Do devido processo legal. Exato. E aí, o problema todo é que quando você tem um inquérito, e ele é sigiloso pra proteger a própria pessoa que está sendo investigada. pra que ela não seja amanhã estigmatizada como investigado. Porque às vezes a sociedade não consegue entender que não tem problema nenhum você ser investigado. O problema é você ser condenado e transitado e julgado a definitivo que você é o autor daquele fato. Agora, você ser investigado por um fato qualquer, teoricamente, não é nenhum problema. Sim. E aí você guarda o sigilo pra proteger as investigações, pra proteger a própria pessoa, pra proteger o derivo do processo legal, para proteger o princípio da inocência e até aquela mesma pessoa. Porque, afinal de contas, ela pode ser inocente. Enfim. E, infelizmente, isso não foi seguido. E aí, nosso presidente foi chamado a prestar depoimento junto à Polícia Federal, porém, não compareceu. Praticando, então, uma desobediência. É um crime ou uma avaliação? Um crime? É um crime. Desobediência. De responsabilidade? Não lembro agora se é de responsabilidade. Mas ele não acatou uma ordem judicial, uma ordem de uma autoridade. E, ele sendo o chefe maior do país, ele deveria ser o primeiro a acatar as ordens de qualquer autoridade que... Isso também não tem nada demais pra dizer. É só chegar lá e falar e mostrar. O bacana é que ele sempre gosta de dizer que não tem medo de nada, que ele sempre gosta de encarar, que ele diz que tá pronto pra... Mas toda vez que ele realmente precisa mostrar que é isso tudo, ele não vai, né? Inclusive, o rapaz, essa semana, foi preso aqui no Rio de Janeiro por tentar tacar um ovo no presidente. Sabia disso, não. Foi preso essa semana. Isso já é de fevereiro, né? Ah, eu acho que já é fevereiro. Não, mas sem problema. Fica aí um beijinho de fevereiro. Um bônus, bônus. Mas falando em amarelo, amarelo também era a cor da farofa, que o Bolsonaro... E aí, alguém precisa ajudar esse rapaz, porque ele tá com um problema pra se alimentar, né? E o Carlos também, porque parece que foi claramente... Tem um vídeo que é muito legal, não sei se vocês viram, que mostra... Rapidinho, só explica. Saiu uma foto, né, do Bolsonaro... Um vídeo. Ah, eu só vi a foto. É um vídeo. Do Bolsonaro comendo um frango, né? Comendo um frango com farofa. Aí... Só tem uma farofa no chão e na perna dele do que no prato. É, parece que ele tá comendo um despacho. Aí, muito engraçado que nessa hora, tem um outro vídeo que mostra o bastidor desse negócio. Nossa, eu acho até que tu tinha te mandado esse. Acho que você pensou que era repetido e não viu. Aí, porque mostra assim, mostra o Franco chegando, tá? Sentado na mão do Bolsonaro. O Carlos, assim, ó, olhando aquela cena, assim. Pensando, né? Aí, na hora, alguém bota assim, aquela coisinha da Luizinha, assim. Aí, corta, próxima cena, já o Bolsonaro todo sujo, todo... Porque aí, tem muita gente brincando, né? Que aquilo foi montado e que, no final das contas, não ficou nem bacana pro presidente. No final das contas, parece que ele sofre de um problema qualquer de saúde que não consegue comer sem sujar tudo em volta, sem sujar tudo, enfim. Ficou uma cena muito esdruxo, né? Ou pior, né? Porque se... Ou ele tem algum problema neurológico, que aí vamos acompanhar. E aí me preocupa alguém com problema neurológico com a caneta da presidência. E outra coisa também é, se ele só fez essa cena toda porque ele quer se aproximar do povo, né? Essa é a visão que ele tem do povo. Uma pessoa que não consegue comer direito, uma pessoa que... Que suja tudo ao redor do que tá comendo. Uma pessoa que só faz lambança. Quando, na verdade, se ele soubesse que o povo brasileiro se alimenta na rua, tá acostumado a comer com marmita na mão, comer empada sem deixar cair um pedaço no chão, comer biscoito globo sem sujar tudo, ele saberia que nós somos muito mais safos do que isso. Eu acho. Mais alguma notícia? Não, acho que por enquanto é só. Se você tiver mais alguma notícia, você coloca aqui pra gente. Mas uma coisa, a gente obviamente não vai fazer piada com a morte do Olavo de Carvalho, porque por mais que a gente seja contra qualquer coisa que ele defendia, existe limite pra piada. Deus o tenha. Que Deus o tenha e que ele consiga resolver a vida dele no pós-mortem. Se você tem alguma notícia aí que acha que a gente devia ter falado sobre janeiro e a gente não falou, escreve aqui nos comentários, né? Se vocês concordam, se vocês discordam do que a gente falou aqui também, não deixa de comentar. Amanhã, eu pelo menos, a Ana ainda não sabe, mas eu pelo menos estarei no Eu Continuo Nerd falando sobre a máfia. Na verdade, a gente vai tentar falar mais sobre produções relacionadas à máfia italiana. Eu não sei a hora certinha, mas segue a gente no Instagram que vai estar lá. Olha só o... E olha só, de novo, se inscreve aí no canal, porque a convidada do Falando Nisso desse mês já está confirmada. A gente está muito feliz. A gente vai quebrar uma promessa que a Ana Cláudia fez nesse canal aqui no primeiro vídeo do canal. Essa promessa será quebrada. Não exatamente, porque eu não vou estar falando daquilo, mas de quem fala sobre isso? Ah, em algum momento a gente vai falar também, né? Então, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, não deixa de seguir a gente no Twitter. Nós também estamos no Facebook. E clica no sininho que eu já falei, né? Clica no joinha. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.